Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu sempre tive um sonho de comprar um fogão da Brastemp, né? Porém, eu nunca tive um fogão da Brastemp e sempre tive um sonho de comprar um pra mim. E o que eu vou mostrar pra vocês é sobre a qualidade do produto. O meu, como eu falei, sempre eu comprei Electrolux, né? E nunca tive problemas com Electrolux. Eu tive um, só troquei por causa do forno, que ele era quatro bocas, e eu queria um maior. E eu resolvi trocar de fogão por causa do forno, que eu queria um forno maior, né? E olha só a qualidade do meu fogão, que eu comprei. Ele todo enferrujado, olha só. Aqui, ó, tudo isso é ferrujo. Olha a qualidade, ó. Isso aqui é ferrujo. Ó, ele tá todo enferrujado. A mesa dele todinha, enferrujada. Ó, tudo isso é ferrujo, ó. Eu acho assim, pra ser inox, não se enferruja, né? E ele tá assim, ó. Todo enferrujado, olha isso. Ó. Ferrujo. Três meios de uso. Achei um absurdo o material desse, ó. Então, meu sonho de um bom fogão, de qualidade, foi pro lixo. Olha isso. Ele tá todo assim, todo enferrujado. Esse aqui, ó, também é ferrujo. Aqui também tem ferrujo. Esse é ferrujo. Isso aí, ó. É embaixo do fogo. Agora eu vou mostrar a nota fiscal. Hoje, pessoal, é dia 27 de março. E ele veio pra mim dia 21 de dezembro. Mil e vinte, tá? Hoje é 27 de março de 2021. E ele veio pra mim dia 21 de dezembro. Essa é a nota dele. O valor dele foi esse, ó. 2084 a 21 de dezembro de 2020. Hoje, ele tá com três meses e seis dias. E olha só. Uma qualidade péssima do fogão, da mesa de inox enferrujar. O que que vocês acham? Olha só. Ele não foi barato. Pra mim também, eu não achei caro, tão caro que eu poderia pagar mais. Mas, como eu queria um fogão bom, né? Não gostei. E hoje, eu não achei caro que eu ia pagar mais. Tudo enferrujado, ó. Tudo enferrujado. Para um fogão com três meses de uso, eu acho que não é uma qualidade boa, olha isso. Ferrujado, tudo isso. Para vocês verem, então, ó, muito pouco tempo de uso para estar numa qualidade dessa do fogão. Bom, eu comprei também uma geladeira Brastemp e, por enquanto, eu tô amando a minha geladeira. Tá vendo como fogão eu não compro mais da Brastemp, não. Tchau. Tchau. Tchau.